Salve galera, boadão aqui na área, trazendo o capítulo final aí da nossa saga de Mega Man Nudes Mega Man X Nudes, pra quem não sabe, chegou até aqui e caiu de paraquedas Eu me propus um desafio, fechar o Mega Man sem pegar absolutamente nada que não fosse obrigatório Ou seja, todos os poderes, a armadura do pé e a armadura do braço que o Zero te dá no final da Sigma Fortress 1 Então, é assim que a gente tá, é assim que a gente vai até o final Beleza? Então se você quer ver, ficou curioso, tem toda a playlist aí do Mega Man X1 Vai lá do começo e tal, esse aqui é o episódio final Se você não é nosso inscrito, por favor, aperte aí o botão de inscrever-se, já deixa sua inscrição Balança o sininho e deixa seu joinha pra fortalecer o nosso trabalho e fazer o canal do boadão crescer Eu vivo um sonho, sonho de ser youtuber, me ajudem com esse sonho e o universo vos retribuirá com bênçãos É o que que eu tô fazendo da minha vida, meu Deus Mas é isso aí, na descrição aí tem todas as nossas redes sociais Onde vocês podem ficar por dentro de tudo que tá acontecendo Eu aviso mesmo, porque às vezes o YouTube não entrega, então Live, vídeo que tá saindo, coisa que eu tô fazendo, tá tudo lá, beleza? Fiquem ligados, até o final das minhas férias aí a Nave Mãe promete Mais umas duas lives, então fica ligado que a próxima vai ser de Tartarugas Ninja Então, vamos lá pro desafio do Sigma Bora, solta essa vinheta Bom, vamos lá pro desafio do Sigma O pau vai comer agora, porque é o careca safado E esse cara, sim, tem uma boa chance de me matar com um hit só Eu não tenho sub-tanque, eu não tenho nada Tá? Eu vou tentar dar um save game aqui no lobinho Tá? Ah, mas você tá usando save game Sai daqui, Rafael Então É... pra preservar a sanidade do que vos fala, né? Porque ficar passando as fases tudo de novo e de novo e de novo Eu já passei a fase, já mostrei que eu consigo passar a fase Só não quero ter que ficar jogando ela toda hora Eu quero ir direto pro boss, entendeu? Esse é um desconforto do emulador Dos Ladinos dos Mares Aqui eu vou ter que enfrentar Três chefes de uma vez Eu vou tentar fazer os três numa paulada só Vou tentar manipular esse bicho aqui Porque de todos ele é o mais chato de manipular Beleza Perfect Perfect Tá provado, tá gravado De primeira Perfect Beleza Agora vamos pro careca fedido Eu não posso errar De jeito nenhum eu posso errar Aqui vai ser timing, galera A fraqueza dele é o choque elétrico aí O choque do trovão Eu tenho que acertar duas bolinhas nele Sem tomar dano Não é difícil Mas exige Um timing certinho Aqui da máquina Da máquina No caso eu, tá? Por Mas até aqui Tamo indo Eu errei o último, mano Beleza Agora Os dois Dois De Perfect Dois Dois Se liga que aquela aranha É ou não é o diabo É o meu tubal, entenda Agora Aqui, meu amigo A chance de eu tomar um Um hit aqui Morrer é grande, hein Uh Tipo assim, ó A mão nem desceu Eu já estou por um farelo De novo Novo Ah, sério, mano Ah, toma esse raio No meio das orelhas Puta que pariu Fodeu Ah, ele vai começar a cuspir no bolinha elétrica, né Pra variar Não Agora ele começou Me ajudando Descendo Uh Ah, caí de otário, mano É um posicionamento aqui E se eu acertar Eu até posso conseguir Essa dádiva dos deuses Aí Uh Na minha live, cara Tem um short aí no canal Que eu falo que é muita sorte Isso não ter acontecido Porque acontece direto A mão de lá vem pra cá E me encaçapa Beleza Eu tenho que posicionar corretamente Ó lá, ó Uh Ai Nossa 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 Ok É desse jeito Que a gente tem que jogar, mano Hum É desse jeito Que a gente tem que jogar, mano Ok Hum Hum Eu virei pro lado Num vídeo De novo Vamos lá, né Me ajuda Vai Beleza Uh Mas é o caralho mesmo Se a mão descer agora É meu fim Ah, velho Eu vou pegar pelo menos Os padrões dele aqui Pra depois tentar, mano Vamos lá Ok Posicionou Raio Raio Ah Ah, eu tomei De graça, né Mas a vida tava cheia, né Dava pra tancar Eu não entendo por que Quando tem horas Que eu pulo Essa mão Ela tá, tipo Parada, mano E eu caio Ok Ai Perdi a mãozinha Beleza A bolinha É até que Simples Pra escapar Hum Tá Aí eu devia ter me jogado Pra baixo Tá Entendi Pra quem não entendeu O que eu tô fazendo Eu vou matar primeiro ele assim E depois eu volto Que eu preciso pegar Os padrões dele, mano Ah, eu entendi O que que acontece Essa mão Ela gira ao contrário Ah Aqui foi Empanguada minha, mano Pior que não dá Pra saber Da onde ele vai começar O que que ele vai fazer É É tipo assim Você tem Tem uma hora Que você tem que entregar Os pontos e descer, meu irmão E aí é contar Com a sorte Da mão baixar de novo Ui Beleza Olha lá A mão tava parada Tio Tá Beleza A direita Será que eu consigo subir? Consigo Ó Ali era um lugar Que eu tinha que Entregar as pontas mesmo Tá Tem que aprender A subir ali também, mano Tem que ajudar Aiuda, NG Tu tá só me trolando Eu tava fazendo os testes ali Super previsível Agora Beleza Aiudou Aiudou meu cu Aiudou Nossa! Agora vamos lá. Bá, 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 bá. Bá, bá, bá. Ah, vida cheia. Vida cheia, vida cheia. Vamos lá, cuzão. Ok. Posicionamento perfeito. O bagulho não vai me trollar. Nossa, e eu quase me trolei. Beleza. Posicionamento perfeito. Posicionamento. Posicionamento. A energia está ajudando muito. Não se afoba, Belão. Não se afoba. Save, save state. Save, save state, cuzão. Não. Não. Ah, garoto. Save, save state. Save, save state. Três bolas Na paulada sótil Uma paulada só, malandro E não é mais fácil com a droga da aranha Beleza Pelo menos o Sigma foi 100 Meu Deus, que difícil Aí o pessoal fala assim Pô Deus, você sabe que tem um negócio Que chama Retroactive Bates Você pode platinar aí, tal, não sei o que Em live, pá, mano Vai por mim Esses caras que platinam jogos, maluco safoda Porque ó A conquista platina Desse jogo Dá pra fazer, tá por trás De uma conquista Que chama Zero Ativement Que é você salvar Como se você fosse o Zero Tem um dash, tem o canhão dele E só na Buster, tá ligado? Aqui foi difícil, mano Eu tive que usar o Save State ali no Pra voltar no boss Porque fazer a tela Tava impossível, tá ligado? Tava Horas e horas e horas e horas de vídeo Sem sair do lugar Assim ficou confortável pra mim Ficou bom no vídeo também Então Consegui Consegui Com a vida de pinguelinha Então é isso, galera Conseguimos Meu nome é Bodão Eu me despeço por aqui Se você não é meu inscrito Por favor, arrebenta aí o botão de se inscrever Balança o sininho Dá o joinha Se inscreve na rede social Faz barba, cabelo e bigode E eu vou ficar muito feliz Muito obrigado a todos E até a próxima Ai, como o Mega Man é Sad Boy Tchau Tchau